Todo mundo já ouviu falar da história de Jó, mais do que isso, o termo paciência de Jó, porque Jó perdeu tudo, mano, a vida virou de cabeça pra baixo, ele perdeu família, patrimônio e depois ainda foi acometido de uma enfermidade, ele então, ele amaldiçou o dia que nasceu, ele fala, cara, porque eu nasci pra passar por tantas coisas, mas em momento nenhum ele brigou, vamos assim dizer, com Deus, ele fez alguns questionamentos e Deus fez algumas perguntas pra ele, perguntas fabulosas em que Jó não teve condição de responder, então em resposta ao Senhor, Jó disse, eu reconheço Deus, que para ti nenhum dos teus planos podem ser frustrados, tu me perguntastes como eu me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, ou seja, legal quando o cara reconhece, que ele é limitado, né, tem gente que acha que conhece Deus, e Jó fala, cara, realmente, eu agi de uma forma ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais pra mim e que eu não podia entender, né, a gente às vezes não consegue entender os caminhos de Deus, mas eu quero dizer pra você, não interrompa o seu relacionamento com Ele, continue caminhando com Deus, porque Deus está agindo, Deus está preparando algo maravilhoso, o Jó passou pelo que passou, mas ele não jogou a toalha, ele não arregou, e no final de sua jornada, ele disse, primeiro, né, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, mas ele diz no final, pô Deus, diz uma coisa pra você, eu antes te conhecia, só do que os outros falavam, ou tão somente de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem, sabe, Jó foi lapidado pelas mãos de Deus, as lutas pelas quais passamos, nós estamos sendo tratados, lapidados, podados pela mão de Deus, fique tranquilo, às vezes não é castigo, às vezes Deus não está te maltratando, Deus está lapidando você, preparando você para algo melhor, confie nele e descanse nele, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.